O governo de São Paulo promete mapear áreas rurais em parceria com o Google, como mostra o nosso repórter Leonardo Martins. O governo de São Paulo anuncia parceria com o Google para mapear e criar endereços para moradores de áreas rurais do estado. Segundo o governador João Doria, uma ferramenta do Google vai calcular o código postal das propriedades com dados obtidos via satélite. Essas informações vão ser incorporadas ao sistema do governo e assim serão gerados os novos endereços digitais. Doria também afirmou que a ação vai iniciar o registro de 60 mil quilômetros de estradas que ainda não foram mapeadas no estado. É uma iniciativa inédita, num primeiro momento vai atingir 2 milhões de brasileiros no estado de São Paulo, terá um impacto muito grande na área agrícola. O projeto vai custar 6 milhões de reais e vai ter duração de 3 anos, sendo que nesses primeiros 6 meses o Google vai fazer a compilação dos dados dos satélites. Secretário de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira diz que a medida transforma a vida dos paulistas também na área da saúde. Óbvio que não é um projeto de construção de escolas e nem construção de pós-saúde, mas sim de levar a ambulância onde a pessoa precisa. É o tempo de resposta do problema que é colocado. Ainda segundo o governo, o programa também vai reforçar a segurança pública do estado, facilitando a presença da polícia militar em toda a área rural. Durante a coletiva de imprensa, o governador se recusou a responder perguntas da imprensa que fugissem do assunto de ciência e tecnologia.